Tão cheia de certeza E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Eu culpa não Que essa dor aí logo passa Agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a saudade esquentou O amor que tinha, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Eu te conheci depois que a gente lavou Será onde é que o amor que tinha, a saudade esquentou Será onde é que arrumou todo esse horde de mim Agora eu tô aqui No bar de currutela Abrindo cerveja contente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No máquina tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Traz o vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz E matar não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No máquina tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Traz o vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz E matar não Essa internet virou arma na sua mão Agora eu tô aqui No bar de currutela Abrindo cerveja contente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Ei, salve e canta, vai! Eu vou trocar meu celular Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Traz o vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou Eu vou trocar meu celular Que só manda mensagem Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Me matar não Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Eu tenho que superar Foi bobo Imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra Que vai embora Mas se existe consideração Eu sei que vai me ouvir Não é possível Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou E o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possam me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Marília Medoça Marília Medoça Marília Medoça Marília Medoça Marília Medoça Marília Medoça Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou E o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Nunca mais será Eu vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Marília Medoça Matheus e Calan Pois é linda Obrigado, meu amor Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido marido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido marido E os convidados De queixo caído Me vendo Me vendo levar Ela embora A gente se beijando E o mundo caindo Os convidados Os convidados Os convidados De queixo caído Me vendo Ela embora Fora comigo E o mundo caindo Mas o fim Tô numa mesa Com quatro cadeira Aqui já tem Essa conta E o mundo caindo Vai planejar Vai planejar Você vai acreditar Você vai acreditar Vai te amarrar Vai te amarrar De um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou pra te ganhar Pra se despedir Sem se explicar Tô numa mesa Com quatro cadeira Aqui já tem Aqui já tem Aqui já tem três Aqui já tem três enganados Por ela Bebendo Esperança Rasteira Que você vai levar Dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Não adianta Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não, 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 não Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Pra te acudir Pra te acudir Se pra você é mais fácil me deixar do que me perdoar Pode até não mudar Mas vou falar Eu tenho esse direito O que eu fiz foi de cabeça quente Foi sem pensar É que só lembra dos meus erros E esquece que eu não sou perfeito Mas eu amo tanto você E é só isso que precisa saber Eu vou continuar nesse par Esperando uma resposta sua É só enchendo e derramando Eu tento esquecer você Mas eu te amo tanto O coração que tá pedindo O coração que tá pedindo eu só tô tomando Bebendo pra matar a saudade que tá me matando É só enchendo e derramando É só enchendo e derramando Continuar nesse bar Continuar nesse bar Esperando uma resposta sua É só enchendo e derramando É só enchendo e derramando É só enchendo e derramando Eu tento esquecer você Eu tento esquecer você Eu tento esquecer você Ai, é derramada demais É derramada demais Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronfa demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer no olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor, é pra amor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É minha cuida mesmo Pronto e acabou Ela queimou a rua Você tem cara, viu? Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que eu Semelho é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer no olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É pra amor É pra amor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É minha cuida o mesmo Pronto e acabou O cheiro de terra Que vem pelo ar Espera, mãezinha Eu já vou chegar Tô aqui, pétisinho Só a te mirar Onde o pai trazia Pra gente brincar Na se eu pudesse Trazer os seus passos de volta Só pra te mostrar E esse pequeno Que eu tanto contei Suas histórias Também te escutar Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo Mas hoje não dá Mãe, como o rio tá pequeno Que tanto a senhora pedia Pra nós não pular Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar Ah, se eu pudesse trazer Os seus passos de volta Só pra te mostrar Nesse pequeno Que eu tanto contei Suas histórias Também te escutar Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo Mas hoje não dá Mãe, como o rio tá pequeno Que tanto a senhora pedia Pra nós não pular Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar O que eu vou tocar O que eu vou tocar Que sonho, que honra Que sonho, cara Valeu, cara Obrigado, hein Obrigado, eu tá louco Valeu, vixe Você se arruma pra me encontrar Bem calculado o que vai falar Que ama, saudade E jura que eu sou sua metade Tá, tá, tá Você tem quantas partes Fala pra mim e pra metade Da cidade Tá, tá Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha A minha é sua Cê dorme um dia aqui Seis na rua E dividir você pra mim Não é negócio Isso não é amor É consórcio Sua boca não é só minha A minha é sua Cê dorme um dia aqui Seis na rua E dividir você pra mim Não é negócio Isso não é amor É consórcio Não tem jeito Não tem jeito desse negócio Esse amor Tá mais pra consórcio Tá, tá, tá Você tem quantas partes Fala pra mim e pra metade Da cidade Da cidade Cê dorme um dia aqui Essa é a sofrência Ave Maria Presta atenção, ó É normal superar Só que é mais devagar Do jeito que você tá Duvidou que ele amava Você lá fora Você lá fora curtindo as festas da cidade E aqui dentro tá sobrando ausência de felicidade Você vai virando a página Eu vou virando a página Eu vou virando a página Eu vou virando o litro Você de boca em boca E eu de bico em bico Já tentarei falência No meu pigado e no bolso Se quiser me encontrar Tô morando no fundo do poço Sem você entra osso É normal superar Só que é mais devagar Do jeito que você tá Duvido Duvido que ele amava Você lá fora curtindo as festas da cidade E aqui dentro tá sobrando ausência de felicidade Você vai virando a página Eu vou virando o litro Você de boca em boca E eu de bico em bico Já declarei falência No meu pigado e no bolso Se quiser me encontrar Tô morando no fundo do poço Você vai virando a página Eu vou virando o litro Você de boca em boca E eu de bico em bico Já declarei falência No meu pigado e no bolso Se quiser me encontrar Tô morando no fundo do poço Sem você tá osso Sem você tá osso Cerveja, sal e limão E no último volume o som Eu já perdi a noção Do tempo Hoje eu não fui trabalhar E nem pretendo amanhã Que até agora eu não descobri Quantas lotas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhum bar da cidade Vem demais pra mim Que até agora eu não descobri Quantas lotas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhum bar da cidade Vem demais pra mim Prefere o prejuízo Que me ver assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prefere o prejuízo Que me ver assim Cerveja, sal e limão E no último volume o som Eu já perdi a noção Do tempo Hoje eu não fui trabalhar E nem pretendo amanhã Que até agora eu não descobri Quantas lotas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhum bar da cidade Vem demais pra mim Que até agora eu não descobri Quantas lotas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhum bar da cidade Vem demais pra mim Prefere o prejuízo Que me ver assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prefere o prejuízo Que me ver assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prefere o prejuízo Que me ver assim É seduído, hein? Felicidade é um caminho simples Mas não tem placa Mas não tem placa É fácil se perder Você errou Errou comigo Errou comigo Eu não esperava isso Foi covardia Da sua parte Do eu saber Que não me amava Que não me amava De verdade Se eu te ligar Não atende É desespero É culpa desse copo Pão, uísque, uísque e gelo E amanhã Eu volto a te odiar Mas basta eu beber Eu volto a te amar Foi covardia Da sua parte Do eu saber Que não me amava É culpa desse copo É culpa desse copo Com, uísque e gelo É culpa desse copo E amanhã Eu volto a te odiar Mas basta eu beber Eu volto a te amar Se eu te ligar Não atende É desespero É culpa desse copo Com, uísque e gelo E amanhã É culpa desse copo Eu volto a te odiar Mas basta eu beber Eu volto a te amar Na, 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 na E que desespero, hein? É hit que fala, papai É nóis de novo, hein? Isso não é amor Então é o quê? Deve ser Doença Será? Amor Amor Não faz A gente chorar Sofrer Beber Tô Aqui Nesse boteco Tentando Te esquecer De long neck Em long neck Em long neck Uma hora A gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar De long neck Em long neck Uma hora A gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar Vai ser rabo de galo Com iraxina Ai, então, Misé Janete Cristiano Do mesmo Jeitinho diferente Acústico de novo É isso aí Vão que vão Amor Não faz A gente chorar Sofrer Beber Tô Aqui Nesse boteco Tentando Tentando Te esquecer De long neck Em long neck Em long neck Uma hora A gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar De long neck Em long neck Em long neck Uma hora A gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar De long neck Em long neck Uma hora Uma hora A gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar Vai ser gabo de galo Conhaque E sina Se não esquecer Vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar Vai ser gabo de galo Conhaque Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento já tô quase pirando Me bate o desespero empilhando garrafa Passa o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A voa se mata Mata bem parceiro Mata né Mata demais Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento já tô quase pirando Bate o desespero empilhando garrafa Passa o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A voa se mata Queria que todo mundo jogasse a mãozinha em cima A partir de agora pra ficar bonito Pra aparecer no nosso DVD Todo mundo com a mãozinha em cima Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Tá lindo demais E aí, parceiro? Um, dois, três, vai! É, dois, três, vai! Cezé Neto e Cristiano Acústico, Ravá! Vem! Meu orgulho caiu quando subiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene A senhora! O beijando esse sol Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu a cor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar o chifre No asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Ô beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Ô beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina E aí? Que coisa mais linda! Vai ensaiando aí As frases pra me iludir Já foi e voltou tantas vezes Que a última eu nem percebi Mais uma vez você Durando o que mudou Mais uma vez você Me prometendo amor Mudar desse jeito em tão pouco tempo Eu acho improvável E já tô cansado de tanto Eu te amo, descartável Que dá vontade, dá De fingir que eu te aceito de novo Só por hoje te amar feito um louco E amanhã te mandar ir embora Colocar suas malas pra fora Te tratava e turma qualquer Só pra você sentir na pele como é Mudar desse jeito em tão pouco tempo Eu acho improvável E já tô cansado de tanto Eu te amo, descartável E dá vontade, dá De fingir que eu te aceito de novo Só por hoje te amar feito um louco E amanhã te mandar ir embora Colocar suas malas pra fora Colocar suas malas pra fora Te tratar, bem, turma qualquer Só pra você sentir na pele como é Me dá vontade, dá De fingir que eu te amar feito um louco De fingir que eu te aceito de novo Só por hoje te amar feito um louco E amanhã te mandar ir embora Colocar suas malas pra fora Te tratar, bem, turma qualquer Só pra você sentir na pele como é Oh